Segura essa sofrência aí Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado cheio de gente pra todo lado A música alta é ruim Conhecer gente nova eu não Me perguntam o que aconteceu E se o culpado fui eu Só falta você, cadê que não? Atende o celular e o meu coração Que não muda de assunto Toda hora ele tem que lembrar Já tomei mais um missão Cadê que não? Atende o celular Por que não deu certo e a gente não tá junto? Toda hora tem um pra lembrar Ai, Amarilha Medoça só Coraçãozinho não aguenta não A música alta é ruim Conhecer gente nova eu não Me perguntam o que aconteceu E se o culpado foi eu Que tomar Só falta você, cadê que não? Atende o celular E o meu coração E o meu coração que não muda de assunto Toda hora ele tem que lembrar Já tomei mais um missão Cadê que não? Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora tem um aqui Tomando toda essa pique Cadê que não? Atende o celular Ai, 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 Ai Amém